Fala filhotes, tudo bem? Eu sou a professora Lara Rocha de Filosofia e Sociologia do Descomplica E vamos lá, no super episódio de hoje do Quer Que Desenhe Vamos falar de um sociólogo muito importante pra história Pode entrar meu amado, querido e bigodudo Emily Durkheim Mas antes de começar, aproveita pra baixar o mapa mental sobre Emily Durkheim E assinar o Descomplica com desconto no link da descrição E claro, se inscreve no nosso canal, clica no sininho lá bonitinho pra ativar as notificações E sempre tem aula grátis por aqui, tá? Não vai perder porque é sempre divertido Até eu apareço de vez em quando? Agora vamos ao tema de hoje Emily Durkheim foi um sociólogo funcionalista francês do século XIX Foi ele quem estabeleceu pela primeira vez a sociologia como disciplina acadêmica E é considerado um dos três sociólogos clássicos ao lado de Marx Weber e Karl Marx Pelo seu pioneirismo, determinou o objeto do estudo da sociologia E o método para explicar os fenômenos sociais Se tornando assim o precursor do funcionalismo Você deve estar se perguntando Mas Lara, por favor, o que é esse tal de funcionalismo? E eu te explico nesse minuto O funcionalismo é uma corrente sociológica que considera que o todo Tem uma importância muito grande na definição das partes Eu sei que nesse momento você deve ter pensado assim Ih, gente, isso parece até uma figura de linguagem Calma que a gente ainda não tá falando de português não, tá? A gente tá só aqui, ó, no âmbito da sociologia Colocando em termos práticos, é mais ou menos assim O funcionalismo durkheimiano defende que todo e qualquer fenômeno social Possui uma significação para a sociedade como um todo Ou seja, que não há fenômenos sociais isolados, irracionais ou sem significado Mas todos eles estão integrados no sistema social A partir dessa visão de que a sociedade define o indivíduo Durkheim vai fundamentar um importante conceito que ficou conhecido como fato social O fato social para Durkheim é toda a forma de pensar, agir, sentir Que determina o comportamento dos indivíduos Ou seja, é basicamente como a gente se comporta Os conceitos, os preceitos e os valores que definem o nosso comportamento em sociedade O Durkheim faz muita questão de deixar claro que esses fatos sociais são sempre externos Vamos lá, o que significa isso? É a sociedade quem os produz E não o indivíduo As regras e os valores morais são, por exemplo, fatores externos Produzidos em conjunto pela sociedade e não por uma pessoa única Por isso os fatos sociais são sempre anteriores ao indivíduo Para ficar mais fácil para você lembrar, fica a seguinte dica Lembra do seguinte, a sociedade já estava pronta antes da gente chegar aqui E aí vamos lá, a segunda característica do fato social é que ele é sempre geral Então todo mundo reconhece que é legítimo Que é o que coordena e comanda a inter-relação entre as pessoas E por fim, o fato social também é coercitivo Palavra estranha, mas é isso mesmo E isso significa que quando o indivíduo age de uma forma não esperada pela sociedade Ele provavelmente sofrerá algum tipo de punição, censura ou alguma situação parecida com isso Um exemplo para a gente entender melhor é o seguinte Existe a regra social que ao comermos estejamos de boca fechada Ou seja, não podemos comer de boca aberta Então se uma pessoa comer de boca aberta Coisa que ela até pode fazer se quiser Porque ninguém é obrigado a nada nessa vida, tá? Ela poderá ser reprimida, sofrer uma coerção por estar quebrando esse fato social Entendeu? Ficou mais ou menos claro na sua cabeça? Então é aquela ideia de que tem um padrão E se a gente foge desse padrão estabelecido A gente sofre alguma situação coercitiva Nada melhor do que uma explicação desenhadinha para você estudar melhor, não é mesmo? Para poder ter em suas mãos esse mapa mental incrível, maravilhoso, sensacional, lindo Você pode baixá-lo completinho no link da descrição E ainda assinar o Descomplica com desconto Para receber sempre nossas notificações de vídeo novo Assine o nosso canal e clique no tal do sininho que é fofo abessa Eu adoro aquele sininho E fique ligado aqui no nosso canal que tem aula grátis, tem muita novidade E tem muita coisa bacana para você Belezinha? Então é isso, filhote Um beijo enorme no seu coração Aquele abraço apertado E até a próxima